Galera, é o seguinte, eu estou aqui na praia do bosque para mostrar para vocês o que é o ser humano. Olha aqui, o que é o ser humano com a mãe natureza. Estou aqui para mostrar só um trecho do que vocês vão ver, o que os turistas, aquelas pessoas que vêm para banhar e poluem o nosso rio, é o nosso rio, eu falo em modo geral. Olha aqui, eu estou aqui para mostrar para vocês o que o povo deixa. Olha aqui, garrafas, sacos plásticos, deixa aqui resto de carvão. Então, isso que eu estou mostrando é uma das partes que se encontra aqui as margens do rio. O pessoal é dessa forma, se destrói a natureza. Olha aqui, mais carvão, queimaram bambu, deixaram aqui um pedaço de bambu, sacola plástica, sacola plástica. Aqui, um cordão de nylon, olha aí. E tem mais, e tem mais. Plástico é o que você mais encontra aqui. Olha aqui, agora eu vou mostrar aqui. É tão bom ter uma água dessa para se divertir, né? E aí quando você chega aqui, olha aqui, a quantidade, a infinidade de tampinhas plásticas, né? Olha aí, a quantidade de tampas de refrigerante. É, aí o pessoal acha um jeitinho de querer esconder aqui. Ah, gente do céu, eu fico indignado com tanta sujeira que vai ao rio e depois do rio vai para o mar. Olha aqui, olha, o pessoal joga mesmo. Isso é o ser humano. Olha aqui, olha, deixando aqui na beira do rio, olha aí, uma sacola de lixo e garrafa, né? Olha aí, olha, garrafa plástica. E aí o povo, o ser humano, eu acho que eles não estão nem aí para as futuras gerações, né? Eles querem viver ao momento. Isso que eu estou mostrando, eu estou andando num raio pequeno aqui, porque a praia é imensa, né? Ela é grande, né? E aí o que você fala? O que você vai fazer, JP? Só mostrando aqui um pouco, para vocês que acompanham os trabalhos do JP do Araguaia, aí eu queria que vocês deixassem aí, né? Que vocês deixassem algum recado aí para o JP, falando o que vocês acham desse vídeo que eu estou fazendo aqui na praia. E deixa aí a mensagem de vocês, o que vocês acham? Isso, gente, não é só na praia. Em modo geral, nas ruas, nas cidades, né? Vocês andam, vocês veem lixo armazenado de uma forma, aí, olha, os passarinhos aqui, olha. Aí esses pássaros aqui, eles vão e acabam comendo, né? Os plásticos que vão querer comer a comida e vão para dentro do estômago dos pássaros, né? Olha aqui, olha. Olha, plástico, 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 plástico. Gente do céu, é uma tristeza muito grande, né? Quando a gente vê uma realidade dessa, olha aqui, olha. Mas, mais plástico, vocês sabem quanto tempo demora para decompor esses plásticos, né? Aí quem paga tudo é o mar. Que tudo que se coloca dentro dos rios, ele acaba indo tudo para o mar, né? Estou chegando aqui praticamente quase no final, né? Dessa praia. E só o trecho que eu vim de lá para cá deu para vocês notarem, né? O que é que fica. Aí o que acontece? Com a enchente, né? Vai levando tudo que tem. Tudo, tudo. Aí com o rio começa a baixar e elas, é, essas sujeiras se alojam nas praias, né? Dificultando a mãe natureza. Está aqui o registro do JP do Araguaia, né? É uma tristeza, viu gente? É uma tristeza muito grande, né? Que a gente está registrando. O JP está registrando para vocês que nos acompanham, né? É conscientização. Mas quem tem? Ninguém tem essa conscientização, né gente? De poder conscientizar que a mãe natureza, né? Depende de nós. Aí você vai falar, JP, você já fez algum tipo? De astúcia desce. Já fez algum tipo de poluição. Aí eu não vou dizer que talvez fiz. Ou acaba fazendo, né? Por quê? Porque geralmente, você chupa uma balinha, um chiclete, e o papel se pega e joga em qualquer lugar. Aí se pega e acaba jogando em qualquer lugar. Aí fica dessa forma. Aí, quem paga o pato é a mãe natureza. Então, vamos preservar? Eu faço a minha parte, você faz a sua, e todos nós fazemos. Porque, hoje, você não é penalizado. mais seus filhos, netos e bisnetos vão ser duramente penalizados por esta, digamos, né? Essa, esse trabalho de não ter a conscientização. aí, ó, o pessoal gosta, se diverte, né? Mas, infelizmente, tem disso. Quem vai pagar o pato JP? Os seres humanos auto-se destruindo. aí depois eles falam, ah, o que que tá acontecendo? A natureza, quando ela cobra, ela cobra de acordo. Olha aqui, gente. Olha só, gente. Olha só. Olha só. Só aqui dá pra contar. uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, dez tampinhas. Plástico. É, pai. Só o senhor pra ter piedade da natureza. É. Bom, isso aí é mais um registro do JP do Araguaia. Não se esqueça, se não for inscrito aí no canal do YouTube do JP do Araguaia, que você possa se inscrever no canal do YouTube, clicar no sininho pra receber novas notificações, deixa um like, deixa um joinha pro JP. Deixa aí os comentários aí nesse vídeo, o que você achou, o que acha de eu estar fazendo esse trabalho. Compartilha aí os vídeos do JP do Araguaia. É nós que filmam, vocês que assistem. A temporada tá roubou, mas o rio ainda brilha, o bosque é nosso lar, vamos juntos aproveitar. Que DJ tá tendo som, a vibe já tá boa, deixa a energia fluir, sinta a batida sua. A praia do bosque é o lugar, sol e água pra nos guiar, juntos vamos celebrar, a vida linda no ar. Areia em nossos pés, o verde a nos cercar, as ondas no compasso, todos juntos a dançar. O rio é nossa festa, a natureza a brilhar, vamos curtir agora, e no amor navegar. Sorri e venha ver, o que a praia tem pra dar, DJ JP pra você, e a vida pra encantar. DJ JP, o som, a vibe já tá boa, deixa a energia fluir, sinta a batida sua. Praia do bosque é o lugar, sol e água pra nos guiar, juntos vamos celebrar, a vida linda no ar. Praia do bosque é o lugar, sol e água pra nos guiar, juntos vamos celebrar, a vida linda no ar. Areia em nossos pés, o verde a nos cercar, as ondas no compasso, todos juntos a dançar.